Dourada, velha da ironia, quiso de alegria, que traz saudade. Na sedução em que vivi, não pressenti perversidade. E na tua boca de serpente, ressalando as rosas do oriente, bebi um dia, esse veneno que nebria. Foi o teu olhar, foi o teu sorrir, foi o teu pisar, que me fez sentir, que me fez chorar, que me fez vibrar. Eu sou na vida por meu mal sentimental, tu no delírio do prazer, a rir, passas por mim só para me ferir. Deste meu sofrer, ria quem quiser, vivo por ti, mulher. Meu violão, é o cofre em que guardei, esta ilusão, do tempo em que te amei. Sei de chorar, perdido assim de dor, cantando um sonho e de morrer no horror, nesta solidão, sem consolação, chorando o meu amor. A CIDADE NO BRASIL Amém.